E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu vim trazer um assunto meio que polêmico e que dá pra gente criar algumas discussões aqui, que é sobre o grande problema da Coco Bandicoot nos últimos jogos de Crash. Esse assunto eu já tava querendo trazer aqui há um tempo, mas depois daquele vídeo que eu fiz do Crash do Insante, de todos os conteúdos deletados, falando ali, por exemplo, da Coco jogável, os controles dela, os comandos, eu percebi por alguns comentários o quão descontentes vocês estavam com a Coco dos últimos jogos, principalmente do Crash 4. E eu achava que era algo que só eu que ficava pensando, só eu achava um absurdo ali o que estava fazendo naquele jogo, mas parece que vocês também pensam da mesma forma, ou de um jeito bem parecido. Então hoje eu vou tratar desse assunto, o porquê que a Coco Bandicoot está sendo um problema nos jogos do Crash. Mas antes de eu falar disso, eu quero já deixar bem claro que isso não quer dizer que eu não goste da Coco Bandicoot. A Coco Bandicoot é uma ótima personagem, uma das minhas pessoais favoritas, e eu quero sim que ela continue tendo destaque nos jogos de Crash. Mas da forma que ela está sendo tratada, da forma que estão explorando ela nos últimos jogos, eu não acho que é da melhor forma possível. Então, esse vídeo serve justamente para eu mostrar esses pontos, para eu mostrar o porquê que a Coco Bandicoot não está sendo muito bem aproveitada nesses jogos. Mas vamos começar aqui. Coco Bandicoot. Quando eu falo dessa personagem, vocês pensam no quê? Ela é uma personagem inteligente? Ela é uma personagem aventureira? Ela tem as mesmas habilidades do Crash? O que vocês imaginam? Bem, a maioria de vocês deve responder que ela é um pouquinho de tudo aí que eu falei. Ou ela é principalmente uma personagem inteligente, uma Bandicoot inteligente, e tudo bem, está certo. Mas recentemente, galera, eu estou vendo que os jogos estão focando principalmente dela ser um Crash 2.0. E isso aí é péssimo, galera. Isso aí é muito ruim porque isso vai contra o que é a personagem. A Coco Bandicoot não é um Crash. E ela não consegue atingir o mesmo ápice do Crash. E esse é o ponto que eu estou trazendo aqui. Eu vou falar aqui com vocês, por exemplo, dos jogos em que ela é uma personagem jogável, que ela tem ali habilidade de plataforma. Por exemplo, o primeiro jogo que a gente vê um pouquinho disso é o Crash Bash. No Crash Bash a gente tem aquelas arenas ali de caixas que a gente pode lutar ali contra os personagens. E nesse jogo, a Coco tem a habilidade do giro. E essa é a primeira vez que ela tem essa habilidade nos jogos. Bem curioso, né? Aí depois, ela realmente se torna uma personagem jogável, assim, em estilo plataforma, nos jogos principais. No Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Em que ela tem fase ali de veículos, mas também ela tem fase de plataformas. Que ela tem movimentos similares aos do Crash, porém são limitados. Ela não tem, por exemplo, o pulo duplo. Ela não tem o giro tornado. Ela tem, na verdade, ela nem tem giro aqui. Ela tem chutes de karatê, já que ela assiste muito artes marciais orientais. Isso aí é até descrito no manual dela. Que ela gosta de filmes de artes marciais, principalmente envolvendo Hong Kong, né? Artes marciais orientais, como Kung Fu, Karatê. Então, ela tem esses gostos e é por isso que a gente vê ela utilizando esse tipo de movimento no The Wrath of Cortex. O que é bem legal, ao meu ver. Antigamente eu não gostava muito da gameplay da Coco no The Wrath of Cortex. Só que depois de um tempo jogando, eu passei a gostar mais. Obviamente, não é bem fluido como o do Crash. Mas, é limitado a personagem. Eu até que gostei dos movimentos ali, que dá pra serem utilizados nela. Eu não achei um grande problema. Acho que se algumas fases fossem melhor trabalhadas, daria pra gostar mais dessa Coco. Mas eu não acho ruim, não. Eu gosto de como foi feita aqui essa Coco. A outra coisa, que até foi um dos motivos de eu trazer aqui esse vídeo, foi do Twin Santi. Que os criadores estavam imaginando ali como que a Coco poderia ser uma personagem jogável. E naquele jogo, a Coco seria uma hacker e invadiria os sistemas dos Evil Twins. E ela teria esses movimentos aí de Kung Fu. Remetendo aí a descrição do The Wrath of Cortex e também no próprio The Wrath of Cortex, que ela faz esses golpes aí com chutes. Ela faz ali algumas poses e dá pra executar ali comandos como mortais, chutes. Então, eu acho isso muito legal. Remeter artes marciais orientais na Coco Bandicoot. Porque Coco Bandicoot, se vocês pegarem ali, principalmente desde a origem dela, né? O conceito de criar personagem. A Coco Bandicoot já foi pensada pra alcançar o público oriental. Principalmente o japonês. Porque os japoneses é que criaram o conceito inicial de uma irmã pro Crash. Então, a Coco, ela tem essas características. De ela ser muito inteligente, de ela ter conexão com a tecnologia, de ela gostar de artes marciais orientais, Karate, Kung Fu. Então, essa é a Coco Bandicoot. A Coco Bandicoot, ela tem essas características. A Coco, ela é bem conectada ao Oriente. Principalmente na China. A gente pode notar nos níveis dela. Por exemplo, na fase de montaria do Crash Wapage, em que ela conhece o Pura. Aquelas fases ocorrem na Muralha da China. No The Wrath of Cortex, boa parte das fases dela ocorrem na China. A Yaya Panda, que é do Crash Nitro Kart 2, é uma amiga da Coco. Então, essa é outra coisa que remete ao Oriente, na China. Então, são essas coisas que moldam a personagem Coco. Mas o que que tá acontecendo recentemente? O que que tá acontecendo desde o Crash Bandicoot N-San Trilogy? A Coco tá virando um Crash 2.0. Porque tudo que o Crash faz, a Coco também consegue fazer. E qual o problema disso? O Crash acaba sendo um inútil. Porque, por exemplo, se agora ela sabe girar, ela dá duplo pulo, ela dá rasteira, os outros movimentos do Crash. O que que o Crash tem agora? O que que o Crash tem de especial? E que o faz ele se destacar? Nada. A Coco, ela parece ser bem superior ao Crash agora. Então, isso aí não é o certo, galera. Não era assim que deveria ser. Porque o Crash e a Coco são uma dupla. Um complementa o outro. Eles não fazem a mesma coisa. Porque o Crash, o destaque dele é justamente ele ser aventureiro e partir pra cima dos inimigos. O destaque dele é a sua força física. Mesmo ele não sendo musculoso, muito forte como os outros personagens, ele tem esse ar de aventura. Ele também é um personagem bem agitado, bem louco, né? Principalmente aí por sua personalidade. É um personagem que não fala. Então, esse é o único destaque que ele pode ganhar nos jogos. Agora, se a Coco, do jeito que a gente sabe que ela é, que ela é inteligente, ela tem seus gostos ali, ela tem a sua personalidade mais clara, né? A gente consegue notar melhor isso do que o do Crash. E ela consegue fazer as mesmas coisas que o Crash consegue fazer? O Crash fica de lado. Ele se torna um inútil. Ele se torna incapaz comparado com o que a Coco consegue fazer. Então, não tem esse complemento. A Coco, ela sempre foi uma personagem suporte, um complemento para seu irmão. Porque a Coco, ela é uma personagem inteligente. É o contrário do Crash. O Crash, ele é burro. Ele não pensa ali, ele não raciocina no que pode fazer. Ele, obviamente, tem aquelas compreensões mais fáceis, né? Por exemplo, quem é o personagem do bem, quem é o personagem do mal, quem ele tem que enfrentar. Mas pensar assim, logicamente, nas coisas, ele não faz. Ele simplesmente age. É só isso que ele faz. Agora, a Coco, ela pensa. Ela fala o que deve ser feito. Isso é um complemento para o Crash. A Coco, ela tem esse destaque de ser uma personagem extremamente inteligente. E ter o conhecimento claro de computação. E invadir sistemas, como ela fez ali no Crash 2. Ela hackeou ali os sistemas do Cortex e do N-Gin. E também a gente vê um pouquinho disso nos outros jogos. Ela até monitorou um pouquinho lá na Time Twister, no Crash 3. Ela criou o VR Hub System no The Wrath of Cortex. Que é como se fosse a Time Twister. Só que a diferença é que não viaja no tempo. Viaja para outras localidades do mundo. E eu não estou querendo dizer que a Coco é uma personagem fraca. Não. Ela consegue se defender. Os manuais demonstram claramente isso. Ela consegue fazer os movimentos do Crash, porém, limitados. Ela não chega aos pés do Crash. O Crash consegue usar essas habilidades da melhor forma possível. Por exemplo, o giro do Crash é mais forte do que o giro da Coco. O Crash consegue pular mais alto que a Coco. E o golpe de slam também é mais potente. Todos esses golpes físicos do Crash são mais fortes que os da Coco. A Coco só é superior ao Crash na inteligência. Essa é a característica da personagem. E a Coco, por ter esses movimentos e também ter uma certa especialidade ali nas artes marciais orientais. Fazem dela executar algumas missões ali em que é necessário dela agir sozinha. Por exemplo, se o Crash está se aventurando ali em algum lugar distante ali do mundo. Enquanto a Coco ali fica sozinha. A Coco mesmo assim ela consegue se virar. Usando ali seus conhecimentos e suas estratégias. E se ela precisar realmente partir ali para o ataque físico. Ela consegue se virar. Mas não no nível do Crash. Entendem galera? Então essa é uma das minhas maiores preocupações para o futuro de Crash Bandicoot. Se os próximos jogos. O Crash continuar acompanhado com a Coco ali. Diretamente na aventura que nem a gente viu no Crash 4. O Crash não vai ter destaque. Foi o que aconteceu no Crash 4. Porque se a gente for parar para pensar. O Crash não roubou nenhuma cena ali. Só foram a Coco e a Tauner ali que tiveram mais destaque dos heróis. O Crash eu só penso em duas cenas que ele teve destaque. Uma em que o Crash dá um abraço forte no Cortex. Que eles fazem ali as pazes. Eles fazem uma parceria ali para deter o N-Trope. E eu acho essa cena bem bonita. Então isso é um ponto bem legal. E a outra é do Crash criando ele mesmo. Que esse aí eu detesto. Esse aí eu detesto. Porque não era necessário explicar isso. Era um assunto que já era explicado. O Cortex Vortex não funcionou. Porque ele não estava pronto. Até o próprio Enibryl advertiu isso. A máquina não estava pronta. E fazendo o Cortex Vortex falhar do jeito que falhou ali no Crash 4. Faz o Enibryl ser um inútil. Fazem as advertências dele referente a máquina. Se tornarem inúteis e não valerem de nada. Porque aí de qualquer forma ela iria funcionar. É galera. Então isso aí é algo muito ruim. Que eu realmente não gosto aí do que estão fazendo. Nesses últimos jogos do Crash. Principalmente do Crash 4. Porque por exemplo. Vamos lá. A Coco é uma personagem jogável no N-Centruge. Eu achei legal. Eu achei legal porque tem um contexto ali interessante. Que é da Coco usando a máquina do tempo. E ela jogando ali em alguns níveis. Mas mesmo assim ela não interfere na história. Tanto é que nos eventos importantes ali. Em fases de montarias e veículos. É ou não participa. É só o Crash que participa. E aí depois. A gente tem o Crash 4. Que é aí que começam os problemas. Que mesmo tendo ali. Movimentos do Crash. Que nem teve do N-Centruge. Aqui foi a todo momento. Em toda aventura. É possível você jogar com a Coco. É possível você jogar com a Coco nas fases. É possível você jogar a Coco com os chefes. Isso quer dizer. Que se você quiser. Você pode jogar com a Coco. Até o fim do jogo. E isso quer dizer. Que o Crash não participou. De nenhuma parte da história. Só nas duas primeiras fases. Que esses aí. São realmente obrigatórios. De você usar o Crash. Mas se você quiser. Você só pode jogar com a Coco. E acabou. O Crash. Ele pode ficar ali de lado. A aventura inteira. Então é isso que eu achei ruim. O Crash 4. Tem esse ponto negativo. Mas por exemplo. O Crash on the Run. Que a Coco também é jogável. Não tem problema. No jogo. Foca na inteligência da Coco. A Coco. Foi a responsável por criar ali. Algumas poções. Dela criar ali. Formas. De fazer aquelas criaturas. Voltarem para as dimensões delas. Porque. Nesse jogo aí. Tem a invasão. Né. De personagens. De outras dimensões. Vilões ali. Que o Cortex chamou. E a Coco. É a responsável por criar ali. E jeitos. De eles voltarem ali. Para as suas próprias dimensões. E aí você pode escolher. Ou o Crash. Ou a Coco. Sendo os responsáveis por isso. E não tem problema. Tá. Porque é um jogo de celular. Não tem muita história. Então tá ok. Aí. Fora isso. Tem os spin-offs. Né. Que é o Crash Rumble. O CTI Nitrofield. Que não tem problema. Né. A Coco você jogava. Porque ela sempre foi jogada dessa forma. Só que. O do Team Rumble. Tem uma coisa legal. É que. A Coco. Ela tem habilidade diferente. Né. Mesmo ela tendo ali. As características principais. Do Crash. Com um pulo duplo. É. O giro triplo. Né. Que eles tem. Mas. A Coco. Ela consegue projetar ali. Paredes virtuais. Né. Que podem. Afetar os personagens. Então isso é uma característica. Que o Crash não tem. Fora que ela. É uma personagem suporte. E o Crash. É um pontuador. Então é outra. Diferença que a Toyselfalba. Resolveu fazer nesse jogo. E outra coisa. Que poderia até que me. Tranquilizar. Referente ao futuro. Assim. Do Crash. Se tivesse o Crash 5. É que a Coco. Aparentemente. Não estaria. Nas fases do Crash. A Coco. Estaria em uma parte. Diferente. Né. Se ela se tornasse jogável. Porque o foco do Crash 5. Seria no Crash. E no Spiral. Então. Até que poderia ser um ponto positivo isso. Mas. É inegável. O que estão fazendo aí. Com a Coco. Nos últimos jogos. Dela. Ser capaz de fazer. Tudo. O que o Crash faz. E isso é muito ruim. Porque. Crash e Coco. Eram para ser complemento. O Crash. Ele partir para a ação. E a Coco. Ser a suporte. Dela ser inteligente. E explicar tudinho. Explicar tudo. O que é necessário. Fazer nessa aventura. E se fosse necessário. A Coco partir para a ação. Ela vai. Ela tem as suas habilidades marciais. Ela tem ali. Características de golpes do Crash. Porém limitados. Ela não é tão forte como o do Crash. Então. Eu acho que se tivesse em próximos jogos. Deveriam focar principalmente nisso. Eu adoraria sim. Que a Coco fosse jogável. Mas que ela tivesse uma aventura diferente do Crash. Que tivesse ali um caminho só dela. Que fosse parecido aí. Com o que estavam pensando para o Twin Sant. De ela ter habilidades de hackers. Invadir computadores ali. E dela ter golpes. De artes marciais orientais. Karate. Kung Fu. Que isso aí é bem da hora. E que diferencia do Crash. Porque a Coco. De nenhuma maneira. É um Crash 2.0. Bem. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E o que vocês acham? Vocês acham que é um absurdo o que eu estou falando? Vocês acham que já está bom do jeito que está? Ah. Não tem problema. A Coco ser um Crash 2.0. É só para deixar claro aqui galera. Que eu não tenho problema nenhum com a Coco. A Coco é uma personagem muito legal. De estar aqui nos jogos. É uma das minhas personagens favoritas. Mas. Eu acho que ela é mais do que um Crash 2.0. Ela não precisa estar limitada aos meus movimentos do Crash. Porque se ela já tem assim habilidade de inteligência. Se ela tem assim gostos por artes marciais. E agora ela consegue fazer os meus movimentos do Crash com a mesma potência dele. Qual é a habilidade do Crash agora? Quais são as características que predominam nele? Nenhum. Entendem? Então esse é o ponto que eu estou querendo trazer para vocês aqui. Tá. E eu quero saber a opinião de vocês. Qual é a melhor forma de tratar a Coco nos jogos. Porque eu não acho necessário assim por exemplo. De paralisá-la o jogo inteiro. Que nem foi no Twin Sun. Ou dela ser sequestrada. Que nem foi o Crash of the Titans. Não precisa ser dessa forma. Eu só estou querendo dizer. Que ela não precisa ser tratada. Da mesma forma que o Crash. Porque o Crash. Ele já tem essa característica. De ser um personagem aventureiro. Louco. E agitado. Tanto é que o golpe do giro. É justamente. Uma identidade do Crash. É uma identidade que mostra ali. O personagem que ele é. Um personagem agitado. E forte. E rápido. Agora a Coco tendo esse mesmo golpe. Não faz muito sentido. Porque não combina com a personagem. Mas combina. Dela tentar simular esse movimento. Usando seus gostos por artes marciais. Dela dar ali um chute de karatê. E dar um leve giro. Dela dar um giro menos potente. Ok. Isso aí combina com ela. Mas ser da mesma forma do Crash. Aí eu acho exagerado. Se vocês concordam comigo. Ou discordam. Escrevam nos comentários. Para poder saber. Porque eu vou ler todos os seus comentários. Mas de forma respeitosa. Nada de atacar um ao outro. Porque eu quero ver a opinião de vocês. E qual é a forma que vocês querem. Que ela seja tratada nos jogos. Então escrevam aí. Porque eu estou muito curioso. E antes de tudo. Eu quero agradecer bastante. Naquele vídeo. Dos conteúdos letais de Crash Bandicoot. Que passou de 10 mil visualizações. Então valeu mesmo pelo apoio. E o vídeo do Iceberg Crash Bandicoot. Está quase chegando aos 100 mil. Está faltando aí. Só um 100 ou 200. Por aí. Então está chegando aí. Na marca dos 100 mil. É o segundo vídeo que vai passar. Dos 100 mil. Porque o primeiro ali. É dos casais de Crash Bandicoot. Que está a mais de 160. Se não me engano. Vídeos assim. De casais. Sempre passam dessa marca. É um vídeo que atrai muitas pessoas. Quem sabe eu faça uma parte 2. Ou algo assim. Vamos ver aí. Mas enfim galera. Espero que vocês tenham curtido. Tudo o que foi dito aqui neste vídeo. Se vocês gostaram. Não esqueçam de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal. Para vocês a sair parte daqui. E ativar o sininho. Para receber todas as notificações. Se vocês quiserem me ajudar ainda mais. Tomem os meus no canal. No botão abaixo. Chamada Seja Membro. E cliquem no botão Valeu Demais. Para deixar o comentário destacado. E também cliquem no botão Hypar. Para poder divulgar mais esse vídeo. Bem galera. É isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau e comentar. Pui. E aí E aí E aí E aí Crash pushes on through the ominous gates